Na minha próxima dica, eu não poderia deixar de compartilhar com você o que realmente fez a grande diferença na minha vida, na qualidade da minha vida e está revolucionando a qualidade de vida das pessoas com quem eu trabalho. Para isso, você vai precisar de 5 minutos do seu dia. E você já pensou, mas 5 minutos é muito tempo, eu vou ter que acordar mais cedo ou então vou ter que dormir mais tarde. Eu te garanto, vai valer a pena você tirar esses 5 minutos, porque o que eles vão fazer com você? Você vai se tornar mais eficiente? Você vai ter uma mente mais calma, mais serena e vai conseguir realizar muito mais fazendo menos. Quero aprender o que é isso? São 5 minutos de meditação diária. E eu não sou nenhuma especialista em meditação. Eu apenas descobri uma maneira de aquietar a minha mente, de voltar para a minha presença interior e encontrar a minha paz interior. É isso que estou ensinando para as pessoas agora, que dá para fazer no nosso dia a dia. Para isso, você precisa de um ambiente calmo, onde ninguém vai perturbar você. Você vai se sentar confortavelmente e respirar. Uma respiração profunda. Pode fazer isso, inclusive, várias vezes. E ao respirar profundamente, você já vai entrando em contato com você mesmo. Com o seu corpo. Vai percebendo como está o seu corpo. E com isso, você está presente no aqui e no agora. A sua mente, talvez, no início, comece a brigar com você. Comece a fazer muitas conversas internas. Não brigue com ela. Porque a mente é poderosíssima. Simplesmente, diga sim para aquilo que ela está conversando. E observa. Observa os seus pensamentos. Você vai ver que a mente traz uma enxurrada de pensamentos em menos de um minuto. Deixe passar. Faz que nem aquela nuvem passageira que você deixa passar. À medida que você vai praticando esses cinco minutos, você com certeza vai querer aumentar esse tempo. E não há problema. Você pode aumentar esse tempo de ficar em contato com você mesmo. E vai fazer muito bem. Você, além de que a ansiedade vai diminuindo gradualmente, você vai adquirindo outras habilidades. Ou então, desenvolvendo habilidades que estão lá dentro de você. E talvez até você chegue ao ponto de descobrir o seu verdadeiro propósito de vida. Porque a cada vez que você indica, você vai mais e mais ao encontro do seu eu interior. Da sua essência verdadeira.